Eu tô sentindo algo. Ô Jamonzu, o que que foi? É que eu, na verdade, não fui assim tanto tempo. Eu só te conheci agora. Sim, só que, tipo, antes eu não era do bem. Quando bem que o Blue apareceu, eu nem era... Eu não era tão assim como eu era hoje. Amigável. Mas eu vou te contar a minha história. Há muitos anos atrás, teve uma pessoa que tinha me criado. Ah, tu. E pra poder acabar. Porque, na verdade, ela era um rei, tu. O canal onde vocês participaram. E eles me forçaram somente pra acabar com os membros. Da Siana e do Luke, Bibi. Só que Blue, ele não era tão burro assim como a gente pensava. Eles só pensavam em comida. O Blue teve uma ideia genial de chamar o Red. E o Red acabou dando um feitiço. Que acabou me transformando em mais um membro. Ou seja, uma pessoa normal de confiança. O Reiter acabaram me espionando. E acabaram chamando sua tropa. Porque eles iam comentar mais coisas massas. É, que triste, né? Essa história é triste. Não terminou por aí, né? Na chegada do Green, eu acabei ficando um pouquinho louco. Com vontade de acabar com o canal. Porque eu fui criado por um Reiter. E descontroladamente, né? Mas o Blue conseguia me acalmar. E protegeu o Green. Enquanto chegava. Na chegada de vocês dois para a vida real. Vocês acabaram me acalmando um pouco. Me impressionando. Ando pra revelar quais eram as identidades. E só falta o look de identidade. Ele vai aparecer já, já. É só esperar alguns dias. Ou meses, na verdade, Siana. Eu tentei resistir. E ainda tô resistindo. O Blue me ajudando com as coisas. Porque a gente era uma ótima equipe. Pra falar a verdade, a gente é também. Ainda, né? O Blue era quem sempre me apoiava acima de tudo. E desde a minha chegada, eu acabei ficando animadíssimo. Só que já que eu fui criado por um Reiter. Eu não tinha tanta escolha, entendeu? Na chegada do Blue, eu acabei, tipo... Só que eu fiquei um pouquinho louco algumas vezes. Acabando com os membros antigos. E eu jurava que sem o Blue tentando me ajudar. Esse canal já ia de Vasco. Verdade. E aquela brincadeirinha, na verdade, ia ser real. Ai, gente. Finalmente. Cês tão aí? Quem tá aí? Blue. Among Us. Ciana e Yellow. Desculpa, é porque eu sou cego. Continua com a sua história, Mongos. É porque eu tava ouvindo sua história. Entendeu? Sabia que a curiosidade matou o gato. Eu não vou cair nessa de novo, tá? Tá, mas pode continuar com a história. A cada comentário de haters, eu acabei ficando louco. Louco. E talvez agora eu também fique. Porque em alguma hora, quando o hater comenta, acaba acontecendo alguma coisa. Tipo agora, entendeu? Quando tem comentário de haters, eu acabo ficando louco. Entendeu? Eu. E a cada inscrito, eu fico mais amigável. Então, gente, se inscreve aí pro Blue me ajudar aqui. Então, você foi transformado em uma pessoa de confiança? Sim, bem assim, né? Agora você entendeu o esquema. Sim, e eu fico sempre ao lado do Among Us pra proteger ele. Sim, já que eu, a Ciana, não tem mãos, o verde é cego. E o Blue não é tão inteligente assim. A gente resolve que quem remove os comentários é o amarelo agora. Porque, cara, olha como o Blue fazia. Gente, o que é que eu concordar com os haters? Eu acho que é alguma coisa ruim. Eu acho que é a mesma coisa que discordar. Blue, concordar é o ao contrário de discordar. Pode deixar o botão de remover pra mim, por favor? E com a ajuda do verde, já que ele era mais inteligente. Gente, onde é que tava o botão de remover? Eu não sei. Porque, obviamente, ele é cego. Agora vamos falar com a Ciana. Gente, vou tentar fazer isso aqui. Muito difícil. Agora com o Yellow. Consegui, gente. Também que tem um fã que sempre nos apoia e comenta nos comentários. Todos os vídeos, a gente... Todos os vídeos mesmo, a gente tem que... Ele comenta. E a gente comenta. E a gente dá um salve muito grande pra ele. Verdade. E a gente vai fazer uma coisa. A gente vai fazer uma animação. Verdade. Agora, mongos, pode terminar a história. E tudo bem. Agora vamos pro final. Vem pro vídeo. Depois do Zai Miao. Que foi feito hoje. Eu fiquei mais forte que o poder dos haters. Ou seja, agora, a cada inscrito, eu fico mais forte que o comentário dos haters. Nenhum hater aqui consegue me controlar. Eu sei que no início foi triste, mas agora foi da hora esse final, né? Sim, agora bora fazer aquilo. Ah não, para com isso. Fiz as asas. Não, não, não. Para. Ele não acerta eles não. Sem briga, rapazes. Deixa o like. Deixa o like.